Senhoras e senhores, vamos lá, mais um Bolsa Como Ela É, esse quadro semanal que eu tenho no seu dinheiro e respondo todas as dúvidas de vocês sobre investimentos. Então, sem mais delongas, vamos lá às perguntas desta semana. Olha só, a temporada de balanços está aí e eu gostaria de saber se você acha que Magalu vai decepcionar novamente. O que será que a gente pode esperar dos resultados da Magalu? É uma empresa que todos os brasileiros conhecem aí e, na minha visão, a companhia continua num momento ruim no curto prazo, a taxa de juros ainda está muito alta, deve continuar alta por alguns trimestres ainda e isso é muito negativo para empresas como a Magazine Luiza que vendem eletrodomésticos, televisores, coisas que são caras, são tickets altos e as pessoas geralmente dependem do crédito para comprar. Então, com os juros mais altos agora, continua num momento ruim de resultados. Então, eu ficaria de fora por hora. Vamos à próxima. Você acha que agora é o momento para caçar pechinchas na Bolsa com foco em longo prazo? Depende, qual o seu apetite a risco? Se você é uma pessoa que tem um apetite a risco, consegue aguentar uma certa volatilidade, consegue ver seu patrimônio cair para depois subir, eu acho que é um ótimo momento, porque a Bolsa está barata, mas ela pode ficar mais barata ainda. A gente não sabe se ela pode piorar mais antes de melhorar. Então, se você tem um apetite a risco para aguentar aí 12 meses, 18 meses, com a possibilidade real de cair mais, então acho que é um ótimo momento para caçar pechinchas. Caso contrário, caso você não tenha, fique desesperado, né? Ou você não fique em paz vendo seu patrimônio oscilar demais, então é melhor esperar de fora e voltar em um outro momento que a volatilidade esteja menor. Combinado? Nos últimos dias, teve reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, sabia disso? E lá, o Banco Central Americano subiu os juros mais uma vez, né? A pergunta do nosso assinante ou do nosso seguidor aqui é Você acredita que a ameaça de recessão por lá está cada vez mais real com essa subida dos juros? E se sim, como isso afeta o Brasil? Bom, vamos lá. O juros sobe, isso tende a desacelerar a demanda, né? Ou desaquecer a demanda agregada da economia. E isso faz com que a atividade econômica se desacelere ao longo do tempo. Não é um efeito imediato, porque as taxas de juros, elas demoram um tempo para surtir efeito na economia, né? Seja para estimular, no caso delas estarem descendo, ou seja para desestimular, que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com os juros subindo, né? Então, no mínimo, a atividade econômica deve desacelerar. Isso é provável. Se vai entrar em recessão ou não, a gente não sabe, né? Mas a intenção do Banco Central Americano é arrefecer um pouco a atividade para controlar a inflação. Dito isso, qual que é o reflexo disso para o Brasil? Então, no Brasil, a gente exporta muita coisa. A gente exporta grãos, a gente exporta commodities metálicas, a gente exporta petróleo, etc. Uma série de coisas, né? Então, é um cenário de desaceleração da demanda global. Quer dizer que a ação da Petrobras, a ação da Vale, a ação da Gerdau vai despencar? Não necessariamente, né? Porque a gente ainda tem um cenário de oferta muito apertada para o petróleo, principalmente. Mas eu ficaria de olho nas exportadoras. Se você for comprar alguma exportadora, escolha muito bem, né? Uma exportadora que não depende tanto desse cenário macro global para continuar tendo lucros, né? Agora, essa última pergunta é capriciosa. A Rússia está cortando o fornecimento de gás para a Europa como uma forma de retaliação das sanções internacionais. Com isso, o preço da commodity está disparando do gás, né? O caso do gás. Tem alguma ação que se beneficia disso? Todas as ações que vendem gás, né? Principalmente as empresas que têm postos de exploração de petróleo, né? Geralmente, quando a empresa extrai petróleo lá do fundo do mar ou do fundo da terra, vem junto um pouco de gás, né? Os campos aí de petróleo, geralmente, eles têm gás, né? Às vezes, mais gás do que petróleo, às vezes, mais petróleo do que gás. Mas uma empresa de petróleo, dificilmente, ela extrai só petróleo, né? Geralmente, vem um pouco de gás junto. Aí, tem empresas que exportam, tem empresas que vendem para as refinarias aqui. Então, toda empresa que trabalha com exploração de produção de petróleo tende a se beneficiar disso. Então, na minha opinião, inclusive, é um ótimo momento para se estar em empresas petroleiras, né? Assumindo que o barril de petróleo aí continue perto dos 100 dólares. É isso, pessoal. Espero ver vocês nas próximas semanas. Continuem mandando as perguntas de vocês, que eu estarei aqui para respondê-los. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho